Love Li, vem aqui, vem cá escovar, vem, não aqui ó, na cor da toalha, mas tem que vir que nem um furacão, vem aqui, sobe aqui, vem cá, eu não vou te pegar, você tem que subir, dá, love Li, love Li, mas é doida de tudo Jesus amado, vem aqui ó, sobe aqui na toalha, aqui ó, vem aqui, não vou te pegar, você tem que subir a escada, vem, vem aqui, isso, deita pra escovar, aí, ó, vamos escovar, vem escovar, quem vai escovar essa cala peluda? E que bonita de mamãe, cadê o pente, vamos escovar, vem, dá pra escovar, vem escovar, meu Deus, ô, meu Deus, vamos escovar, vamos escovar, com uma mão só não dá, né, com uma mão só não dá, cadê o bigode que a mamãe tinha raspado esse dia, cara suja, Jesus amado, eu falei, tem que ter bigode, tem que ter bigode, tem que ter bigode, tem que ter bigode, vem aqui, Ups, pera, eu vou parar de filmar, vem, sobe de novo, vem, vem aqui, love Li, sobe aqui na toalha, vem, love Li, aqui ó, na toalha, vem cá, Isso, mostra pro povo como você é louca de tudo, mostra, quem tá com vergonha, ó, a Mia querendo pegar seu rabo, olha a caminha jogada de um lado, cadê o Kit, hein, o Kit ali, gente, Kit, Kit, tá em casa, né, gato cinza, tá em casa, né, a louca, a louca, a louca, vamos escovar, que foi, deixa eu ver, deixa eu ver o que que tem aqui, deixa eu ver, ai, é a minha barriga, amor, é uma barriga, olha o bigode, olha o bigode, cadê o bigode, mostra o bigode que eu raspei, ai, o bigode, das palo, olha a cor das patas, olha a cor de tudo, olha a cor de tudo.